O campeonato brasileiro e a gente lembra, inclusive, nessa sexta rodada, o Galo, no dia do jogo, que seria essa partida contra o Grêmio, ele fez um treino aberto na Arena MRV, arrecadou fundos, inclusive, para mandar para o Rio Grande do Sul, foi realmente uma ação muito bonita do Atlético Mineiro. Olha, o Botafogo na liderança com 60 pontos, o Palmeiras na segunda colocação com 57, depois vem Fortaleza com 55 e o Flamengo com 51. O Flamengo, aí, desse G4, é o que tem 28 jogos, tá? Depois vem o São Paulo com 47 pontos, o Internacional tem 28 jogos também, tem 46 pontos, é o sexto colocado. Bahia tem 45, o Cruzeiro tem 43 pontos, o Atlético Mineiro, o nono colocado, com 40 pontos, agora, depois dessa vitória, e o Vasco, fechando essa primeira página, é o décimo colocado, tem 37 pontos conquistados. Grêmio e Criciúma, 35, o décimo primeiro e o décimo segundo, o Red Bull Bragantino é o décimo terceiro com 34, o Juventude também tem 34 pontos, o décimo quarto, o Atlético Paranaense tem 31, o Fluminense tem 30 pontos, aí começa a zona de rebaixamento, com vitória com 29, o Corinthians também tem 29 pontos, o Cuiabá tem 26 pontos conquistados, é o décimo nono, e o Lanterna, o Atlético Goianiense, 21 pontos, inclusive, o seu presidente, já dizendo que o Atlético Goianiense caiu. André, eu queria falar do Davidson, vamos falar do Hulk daqui a pouquinho, mas o Davidson é um jogador que fez o seu quarto gol em cinco jogos. Começa a ficar difícil para o Milito chegar para o Davidson e falar assim, olha, vem cá, volta para o banco de reservas, ele começa a achar a titularidade no time? É, se o Davidson já está bem à vontade no vestiário do Atlético, e a gente crê que sim, né, porque ele precisa de pouco tempo para se sentir à vontade pelo jeito expansivo que ele tem, ele mesmo já deve estar na orelha do Milito dizendo que precisa jogar, que está fazendo por merecer. Quando o Davidson foi contratado, eu lembro de ter feito um comentário aqui, dizendo que eu tinha curiosidade pelo momento em que, pela primeira vez, alguém disse ao Milito que o Atlético estava pensando em contratar o Davidson, e o Milito é um profissional atualizado, claro que ele sabe quem é o Davidson, e se o Davidson chegou, o Milito assinou a contratação dele, é evidente, né, você não pode imaginar alguma coisa diferente disso. E eu, honestamente, achei que o Davidson iria contribuir, mas que ele iria ser um cara muito mais para ajudar a preencher lacunas de uma equipe, que como todas as outras, né, a essa altura do calendário brasileiro, tem gente indisponível, tem sempre gente, muita gente machucada e tal, ele ia ser um cara para preencher esses espaços. Ele tem feito bem mais do que isso, né, ele não pode ser considerado um titular, mas a forma como ele tem contribuído, talvez surpreenda até a ele, não no sentido de ser mais do que ele pode, ele sabe muito bem do que ele é capaz, e é um jogador vivido, experiente, mas a forma como ele encaixou e como ele tem ajudado. O Milito altera o comportamento do Atlético Mineiro, às vezes de uma forma radical, como fez na última partida, em que ele fez dois gols, foi contra o Fluminense, certo? Os gols do? Do Davidson. Foi, foi. É, Libertadores, né? A volta. Isso. Quando o Milito mudou o Hulk de lado e o Hulk foi jogar para servir o Davidson. E é uma coisa, parece, né, aparentemente óbvia, mas acontece com treinadores que observam muito bem as características dos seus jogadores e entendem que muitas vezes não é suficiente você colocar uma peça em campo e torcer para que ela resolva. É preciso dar condições a ela. E o Atlético, como time de futebol, recebeu tão bem o Davidson quanto ele agregou a partir do momento em que ele foi colocado em campo em determinadas situações para ter um comportamento decisivo. E ele tem, absolutamente habituado ao jeito do Atlético atacar, muitas vezes utilizado por cima, hoje é uma bola que entra pelo meio da defesa do Grêmio e o Hulk dá um toquinho de leve para ele entrar em diagonal e finalizar de primeira. Ele fez isso perfeitamente. Ele dá o toque, assim, com a força e a direção perfeitas para vencer o goleiro do Grêmio e fazer o gol que deu a vitória ao Atlético, como a gente vê aí. Então, a impressão que dá, desculpa, Calçad, é que ele faz parte desse grupo faz tempo e ele tem a exata noção da função dele e o que ele precisa fazer. Assim, até agora o encaixe dele é praticamente ideal. É porque ele é o atacante que se aprofunda, né? Que é o atacante que ataca a área, que está presente, gosta ver no gol. O Hulk gosta muito de transitar fora dela, de entrar na área. Você não vai ver o Hulk ali de costas, apesar de ele ter muita força, se não é o tipo de jogo que ele deseja. Então, nessa partida, você tem a Daverson, Hulk e Paulinho sempre muito próximos e o Daverson sabe se aproveitar. Em todos os momentos que a gente mostra, você vai enxergar o Daverson sempre ali, próximo à pequena área, preparado para o rebote, preparado para receber o passe. E nos números dele, a questão do Milito, né, André, já é até um pouco diferente. Por que eu vou deixar um cara com essa quantidade de gols nesses jogos fora do time, sendo que eu preciso marcar? Agora, tudo bem, vai tirar Paulinho? Não. Hulk? Não. O Daverson? O Hulk pode trabalhar um pouquinho mais atrás? Sim. Atrás do centroavante? Sim. Mas na hora que perde a bola, precisa ter uma recomposição e um deles tem que voltar. Pode ser o Paulinho? Pode, mas tem que voltar para fechar a linha. Porque senão, você fica uma equipe vulnerável e esse não é o momento da temporada de fazer isso em nenhuma das competições. E essa tela mostra, né, desde a estreia do Daverson no Galo, quatro gols, o ranking no elenco no período. Ele lidera a chute até marcar 2,8 ao segundo, minutos até marcar 177 ao segundo e vitórias garantidas. É o primeiro, são três. Três, estamos falando de pouco tempo. E essa vitória, importante, hein? O que você citou do Fluminense, classificação para cima e final da Libertadores, André. É disso que eu falei. E aí, segura, né? Porque ele sabe da importância desses gols. E a atuação dele contra o Fluminense, por exemplo, comprova o que ele pode fazer. Comprova o valor dele. Ele alterou o jogo e conseguiu colocar o Atlético adiante no torneio. Não é pouca coisa. Não é nem, mas assim, é bastante coisa. É de uma relevância que a gente precisa parar para analisar e aplaudir aqui. De um jogador que chegou e já contribui desde já. Desde as entrevistas, hein? É sério. Ele está viralizando. Hoje em dia, o homem, Marcela. Você viu ele no intervalo? Ele coloca todos os assuntos e a esposa sempre em todos. Que o Wallet de cima. Está arquibancado. Não, ela está de cima, não. Ela está viva. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas assim, é um Davidson que, com esse jeito, tem jogador que se sente meio desconfortável. A gente vê. Mas assim, é difícil você dizer não para um jogador ou fazer cara feia para um jogador como esse. Ele briga com o Reinaldo o jogo inteiro, calçade. E lá pela Santa ele vai e beija e abraça e já puxa e conversa e aí já deixa para trás. O Marquezinha, ele beijou o Marquezinha umas 40 vezes no jogo. O tempo todo ele abraçava o Marquezinha, beijava e tal. Ele levou uma falta de um árbitro, gente. Em Libertadores. O Davidson foi capaz de levar uma falta de um árbitro. Ele é um personagem especial. E o Pitana deu risada, falou, levanta aí, campeão. Fui eu que te empurrei. Ó, aí teve essa treta aí. É no finalzinho ali do primeiro tempo. Depois ele reclama do Reinaldo. Mas aí na volta ele ainda tem mais um probleminha. Daqui a pouco eles já se abraçam e já deixa tudo para trás. Porque esse é o Davidson. E isso faz parte do pacote Davidson. E muitas vezes faz bem para o time também. Eu acho que faz bem. O que pode atrapalhar um pouquinho a vida dele, às vezes quando ele se torna folclórico demais, e talvez não se dê o devido valor para o jogo que ele é capaz de oferecer a uma equipe. Se ninguém está dizendo que o Davidson, ele é um jogador extraordinário. Mas ele não é um jogador qualquer. Os números estão aí. O Davidson já fez, já decidiu, não só partidas pelo Atlético, mas no Palmeiras também foi assim. O campeonato brasileiro, gol dele. Então é um cara super importante. E ele está mostrando no Galo um entendimento e um encaixe com o Paulinho e o Hulk, que pode ser importante. O que tentou o Mili? Tentou o Bernard, estava ali a contisão. Ele já usou até a Arana por dentro. E é um Atlético que pode ter o trio num jogo importante. Não que esse não seja, mas a gente está falando de jogos que são mais delicados, que são jogos das Copas, que um erro você não conserta mais. O erro vai para o placar e você não arruma, porque aí você gera um comportamento no adversário para se aproveitar do teu erro. Quando o campeonato brasileiro está bom, não deu esse jogo, vai no outro. Então, talvez, talvez, vamos ver o que se passa na cabeça do Milito, qual é a equipe que vai chegar lá, quem é que vai estar bem fisicamente, o que ele entende a respeito disso, de jogar com os três. Pode ser, para um jogo em casa, por que não? O cara que está, você percebe, tem horas que o treinador fala, pô, esse cara está com uma estrela, né? Não dá para tirar, né? O cara está fazendo, vou tirar esse cara, vou deixar ele no banco para ele tentar resolver um problema, já começa com ele. Não vejo problema nisso, desde que você tenha as funções bem definidas. A articulação do time, tá bom. A Scarpa e Arana, que faz isso muito bem. Dois jogadores de mais segurança no centro do campo, faz um 3-4-3. Pode ser possível. Não é estranho para o Atlético. Então, vamos ver o que vem por aí. Libertadores, Copa do Brasil e no restante do Campeonato Brasileiro. Agora, aquele é um personagem maravilhoso, principalmente quando ele sofre aquelas faltas, que ele sofre a falta na segunda-feira e ele está rolando até a quarta. Ele está lá rolando. Demora um pouco para passar o efeito. Aí irrita um pouco também o adversário nessa hora, né? Ele tem esse poder de acalmar, de irritar. É um medido, né, Marcela? Ele está conhecendo ainda o ambiente. Está deixando tudo ali meio tranquilo. Daqui a pouco ele começa a fazer das dele. Mas daqui a pouco a gente vai com a Vitória Leite. E aí ela vai trazer todas as entrevistas, os zonamistas e também os treinadores. E é claro que o Davidson sempre para para falar aquelas entrevistas de cinco minutos com todos os assuntos. Ninguém precisa fazer nenhuma pergunta. É só deixar o microfone que ele fala à vontade. É o iaí. É o iaí, iaí, Davidson. É o iaí, vai. Ele continua e não solta mais. E o Grêmio, cara, se você olhar para o Grêmio, a recomposição do meio de campo, quando perdi a bola. Nossa, porque aí os defensores saem para pegar a marcação, quebram a última linha, fica cheio de buraco. O meio de campo não volta. Então complica um pouquinho a vida do Grêmio também. Assim, pode sofrer nessa reta final. Já, já eu quero te ouvir sobre o Bright White aqui no Sport Center, mas Hulk está chegando.